Olá, sou Sofia Sabida e esse é o meu grande amigo Come Come. Olá. E nós vamos brincar de Come Come Mandou. Isso mesmo, bom, vamos ver. Vamos ver. Come Come Mandou a comer biscoitos! Não, não, não escreve Come Come. Come Come. É uma grande ideia, mas antes de comer seus biscoitos imaginários, nós temos que fazê-los. Fazer? É, fazê-los. É, fazer sentido, nem não pensar nisso. Ah, tudo bem, mas é muito fácil, sabe? O que nós temos que fazer? Primeiro, você tem que misturar a massa de biscoito imaginário, tá bem? Porque os biscoitos são feitos de massa. Ah, eu já entendi. Atenção, todo mundo Come Come mandou misturar massa de biscoito. Vamos lá, vamos lá. Misturar, mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. Misturou bem, misturou bem. Tudo bem, já chega de misturar. Agora, vamos comer biscoitos! Não, 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 não. Espera, espera. Come Come, ainda não. Agora, você tem que esticar a massa de biscoito até ela ficar bem lisinha com rolo de massa. Você sabe que são biscoitos imaginários, né? Eu sei, mas são biscoitos imaginários perfeitos. Tudo bem, tudo bem. Agora, todo mundo, segurar rolo de massa. Segure os rolos de massa. Atenção, agora vamos lá. Prontos? Esticando. Estica, estica, estica. Isso. Esticou bem. Agora, chega de esticar. Vamos comer biscoitos. Não, 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 não. Espera aí, Come Come. O que foi agora, Sofia? Nós ainda não acabamos, Come Come. Agora, você tem que cortar os biscoitos com o cortador de biscoitos. Cortar biscoitos com o cortador de biscoitos. Vocês também. Atenção. Segurando o cortador de biscoitos. Atenção. Corta. 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 Isso, isso mesmo. Corta. Excelente corte. Corta. Corta. Chega. Chega de cortar. Agora, vamos comer biscoitos. Espera, espera. Não, não, não. Come Come. Ainda não. Isso não está acontecendo. Não, mas agora falta um pouquinho. Sabe o que falta? O que? Fala. Agora, precisamos assar os biscoitos. Ainda não estão assados. Assar os biscoitos? Assar os biscoitos. E se usarmos o micro-ondas? Isso é para essas coisas. Acho que podemos usar o micro-ondas imaginado. Tudo bem, tudo bem. Vamos tentar colocar dentro dele. Bip, 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 bip. E agora, esperar. Esperar, 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 esperar. Dandaridandam, bip. Opa, está pronto. Tirar daqui. Está bem. E agora, comer biscoitos. Não, 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 não. Não, não, não. Espera, espere, Come Come Come. Tem mais uma coisa. Isso não está acontecendo. Só mais uma coisinha. O que foi? O que foi? Me só querer comer biscoitos? Eu sei, eu sei. Mas é o seguinte. Estão muito quentes. Tem que deixar esfriar, porque senão podem queimar sua língua. Isso fazer sentido. Pois é. Mas não querer que isso aconteça. Então fazer o quê? Vamos soprar biscoitos. Ah, boa ideia. Atenção, vamos lá. Você está bem? Soprou bem. Vou ver biscoitos. Agora estão bem morninhos. É, já estiveram. Agora, nós comer biscoitos. Nham, 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 nham. Come a biscoitos. Nham, 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 nham. Que delícia. Come, come. Nham, 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 nham. Come, come. Ah, nham, 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 nham. Come, come. O quê? Você comeu todos os biscoitos. Eu não comi nenhum. Safia. O quê? Me guardar um biscoito imaginário para você. Puxa, obrigada. Aqui. Ah, que bom. Me guardou um para você também. Segura aí. Bom apetite. Oi, pessoal. Aqui é o seu velho amigo Groover. E hoje eu vou mostrar... Oi, 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 oi. Oi, Elmo. Oi. Elmo, pode ajudar? Eu não preciso da sua ajuda no momento, mas você pode assistir. E o que Elmo pode fazer? Assistir enquanto eu ensino o que é perto dele. Eu vou ensinar o que é perto dele. Sabe o que eu vou usar? O quê? Esta caixa de correio aqui. É. Agora, assista. Tá bem. Esta caixa de correio está perto do Groover, entendeu? É, Groover, não tá, não. O quê? A caixa de correio acabou de andar. Elmo, caixas de correio não andam. A caixa de correio andou? Foi isso que Elmo disse. A caixa de correio andou. Mas eu estava perto. Agora, Elmo, pode ajudar? Não, eu não preciso da sua ajuda. Eu estou tentando. A caixa de correio estava ali. Eu vou buscá-la. Muito bem. Agora, Elmo, assista. Eu estou perto de... O que está acontecendo aqui? Uma caixa de correio maluca? Mas, Elmo, quer ajudar. Você fica aí. Não, agora eu estou perto do... Anda, caixa. Anda, caixa de correio. Onde é que você vai? Caixa de correio. Fica aí. Não, não. Eu não preciso da sua ajuda. Caixa de correio. Onde é que você está? A caixa de correio. Onde a caixa de correio foi? Não fica aí parado, Elmo. Me ajuda a pegar a caixa de correio. Mas Elmo tentou ajudar. Eu entendi que você queria me ajudar a mostrar o que é perto de... Vamos gostar disso. Então, me ajuda a pegar a caixa de correio para que eu possa mostrar o que é perto de... Por favor. Está bem. Isso é isso que Cruzeiro quer. Elmo adora pegar coisas. Ai, não. Conta aqui. Caixa de correio. Caixa de correio. Caixa de correio. Vou atacar. Caixa de correio. Eu vou te pegar. Caixa de correio. Caixa de correio. Eu vou te pegar. Caixa de correio. Ah, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Caixa de correio. Caixa de correio. Caixa de correio. Eu vou te pegar. Caixa de correio. Caixa de correio. Onde ela foi? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Ela fugiu, Groover. Não, 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 não. Nunca conseguirei mostrar o que é perto de... Pera, pera, pera. Groover, Groover, Elmo pode. E era isso que Elmo estava tentando dizer a Groover. O quê? Que Groover não precisa da caixa de correio. Olha, olha, olha. Bem aqui, bem aqui, bem aqui. Olha só, Groover está perto de Elmo. E Elmo está perto de Groover, viu? Eu sabia disso. Ai, 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 Groover está bem? Eu estou ótimo. Eu só precisava ficar perto do chão. Então tá. Pra você é fácil falar. Não, isto se chama risada, Natasha. Isto demonstra que eu estou feliz. As pessoas têm vários tipos de sentimentos. E diferentes formas de demonstrá-lo. Como esta. Se estou feliz eu rio. Se choro triste estou. Demonstro sentimentos. Faço gruzangado estou. Eu tremo assustado. Um pesadelo tive sim. Sentimentos são muitos no inverno ou no verão. O que eu quero é ser feliz de coração. O que eu quero é ser feliz de coração. Entendeu? Ah, você está demonstrando que está feliz. Que risada gostosa, Natasha. E se eu cantar a música e você demonstrar seus sentimentos? Está bem? Mas estou feliz eu rio. Isso. Se choro triste estou. Se choro triste estou. Demonstro sentimentos. Faço gruzangado estou. Eu tremo assustado. Um pesadelo tive sim. Sentimentos são muitos no inverno ou no verão. O que eu quero é ser feliz de coração. Vamos repetir mais uma vez. Mas só os sentimentos. Está bem? Está bem. Felicidade. Agora tristeza. Agora raiva. Raiva. Pronta para tentar o medo? Pronta? Sentimentos são muitos no inverno ou no verão. O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é ser feliz de coração. Isso foi o máximo. Como se faz isso? Eu adoro jogar no computador. O que é isso? Pelo visto os pombos estão recebendo convidados. Uma festa de pombos. Uma festa de pombos. Quantos tipos de aves diferentes. Olá aves. Olá Beto. Podemos brincar de sequência por favor? Claro. Pombu. Pombu. Pinguim. Pombu. Pombu. Pinguim. Pombu. Pombu. Que tipo de aves será que vem agora? Será um... Avestruz. Avestruz? Não. Tente de novo. E que tal? Pombu. Que pena. Tente de novo. Bem, a sequência é... Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. Pombo. Pinguim. Você acertou. É isso. É o pinguim. Descobrimos a sequência Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. Vamos conferir juntos. Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. Pombo. Pinguim. Pombo. É o pinguim, senhor. Pombo. Nós somos belos também. Belos. Belos. Pinguim. Prêmio. Um. Dois. Três. Quatro. Ah. Vamos trocar. Trocando, trocando, trocando. Pra cá. Trocando de lugar. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora vamos trocar de novo. Vamos trocar de lição. Vamos, vamos, tocava de caminchaço. Um! Dois! Três! Quatro! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, de novo. Vamos tocando, vamos, vamos tocando! Que coração tocando! Tô me cansando! Um! Dois! Três! Quatro! Universidade de... Ah, oi, pessoal! É o seu valo amigo Groover! É! Com mais um dos meus meus amigos! Minutos de Saúde. Hoje eu estou no consultório médico, fazendo um exame geral. É, vocês deveriam fazer um também se quiserem manter seus corpos e seu pelo em dia. E, ah, lá vem o médico. Olá, doutor! Ah, Groover! Olá! Nós vamos começar examinando seu coração, viu? Fantástico! Ah, sim, peraí, peraí. Esta conta que está com o médico é um estetoscópio. Este é o nome dele e não machuca na dina. Agora inspira! Eu não estou examinando meu coração. Beleza! Muito bem! Ele está ouvindo meu coração com isso. Inspire fundo, meu filho, vai! Não! Isso! Assim! Vai, vai, isso, perfeito. Pronto, já espirei. Ele está tocando em mim com isso. Não dói nadinha. É só um toque bem levinho no meu pelo. Agora? Agora, doutor, eu já sei o que vai fazer. Aham! Bom, bom, bom! Abra a boca, meu filho! Abra a boca! Um bocão! Isso! Que coisa linda! Vocês viram? Ele olhou dentro da minha boca, mas primeiro ele colocou aquele palitinho ali só para tocar na minha boca. Não doeu nada. Tá bom, eu vou olhar nos seus ouvidos. Ah, já sei o que é isso. Vamos lá. Vai examinar os meus ouvidos. É divertido. Muito bem, vamos lá. Agora, outro ouvido. Uhum. Uma maravilha. Uhum. Muito obrigado, Groover. Estão vendo que este médico é muito competente, né? Porque os monstros têm pequenos buracos no lugar das orelhas e mal dá para vê-los porque o pelo os encobre. Ah, uhum. Agora vou verificar. Está legal, né? É, vou verificar os seus reflexos. Ele vai pegar este martelinho e bater no meu joelho. Vamos lá. Ih, um. Uhum. Uhum. Viram? Ele se mexeu. Mais uma vez. Era isso que tinha que acontecer. Ih, dois. Ele não bate com muita força. Excelentes reflexos, Groover. É, muito obrigado. Também achei o mesmo. É. E não dói nadinho. Dói, não. Agora vou apalpar sua barriguinha, viu? Eu sempre dou risada quando ele faz isso. É. Ele está examinando a minha barriga. Ele só está apalpando de levinho para ver se está tudo bem. Muito bem. E ele deverá me dizer assim. Ah, mas que monstrinho saudável você é. Ah, que monstrinho saudável você é, né? Uhum. Viram o que foi que eu disse? Agora eu vou lhe aplicar o reforço da vacina. Pois é, agora ele vai me dar uma... Aqui. Não, não, não. Por favor, eu não quero. Por favor, eu não preciso. Eu não tenho que tomar o reforço da vacina. Já acabou, viu? Deu nadinha. Uhum. Uhum. Bom, neste caso eu vou aceitar. Pois é. Doutor, eu só senti uma picadinha. Posso dizer um pequeno al agora que já acabou? Claro, Groover. Se isso fizer você se sentir melhor. Al. Boa noite, Beto. Boa noite, Inho. Ô, Beto. Ai, poxa vida. Beto! O que é, Inho? Não consigo dormir. Estou com calor. E você, Beto? Não, não estou com calor. Mas se você está, por que não abre a janela, Inho? Boa, boa, boa ideia, Beto. É. Eu vou abrir esta janela e deixar o ar entrar. Aí eu não vou sentir mais calor. Hum. É. Assim está melhor, Beto. Obrigado. Ótimo. É. Boa noite, Beto. Boa noite. Ai, Beto. Você ouviu isso? É o som do vento soprando pela janela. É. Mas e se o Beto acordar e ouvir este som, não souber o que é? Pode ficar assustado. É melhor avisar a ele. Beto, acorde, Beto, Beto. O que foi? Eu acordei. Beto, está ouvindo este som, Beto? Sim, sim, estou ouvindo, é. Isso é o som do vento soprando pela janela, Beto. Você me acordou para dizer que este é o som do vento soprando? Isso. Eu não queria que você se assustasse por não saber que barulho era aquele, Beto. Hum. Não precisa me agradecer. Pode me deixar dormir, por favor? Está bem, Beto. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. 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 Beto, é o som de um cachorro latindo. Você me acordou para dizer que tem um cachorro latindo? É lógico, Beto. Se você tivesse acordado e ouvido o som sem saber o que era, poderia ter se assustado. Mas agora que eu avisei que é um cachorro latindo, não haverá problema se você acordar, porque não vai se assustar, Beto. Tenho? Sim, Beto. Pare de me acordar e de me dizer o que está fazendo barulho lá fora. Mas, Beto, eu não quero que você se assuste. Não quero saber. Eu prefiro me assustar e conseguir dormir. Tudo bem, Beto. Eu não vou mais acordar você, Beto. Obrigado. Na verdade, sabe o que eu vou fazer, Beto? Sabe o que eu vou fazer, Beto? Eu vou lá atrás fechar esta janela, porque se eu fechar a janela, aí eu não vou mais ouvir sons, Beto. E se eu não ouvir mais sons lá fora, não vou precisar acordar você. Boa noite. Ótimo. Melhor assim. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Enio. Roberto, estou com calor. Você está com calor? Oi, pessoal. Hoje vocês vão dançar com um monstrinho que mexe e remexe, chamado... É um cruzar. E vocês também vão dançar com um monstrinho comilão chamado... Min! Come, come! Ah, nós vamos dançar de muitas formas diferentes. Façam o que fizermos. Música! Vem lá fazer uma dança com a gente, é só um passinho ou dois. Vamos ensinar como fazer e poderá fazer sozinho depois. Batam palmas comigo. Como um biscoito. Nham, 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 nham. Essa dança você vai aprender. Oh, eu não avisei para você. Você tem uma outra coisa para fazer. Bata os braços. Vamos, bata-sum. Come um biscoito. Nham, nham, nham. Bata palmas. Come um biscoito. Nham, nham, nham. Essa dança você vai aprender. Oh, eu não avisei para você. Tem uma outra coisa para fazer. Faça o aba comigo. O aba, o aba, o aba. Como um biscoito. Nham, nham, nham. Bata os braços. Vamos, bata-sum. Come um biscoito. Nham, nham, nham. Bata palmas. Come um biscoito. Nham, nham, nham. Essa dança você vai... Come, come, precisamos conversar. O quê? Precisamos conversar. O que foi? O que foi? Para a música, para a música. O que foi? O que foi que está acontecendo? Não é você, não. Não é você. É você. Desculpe, come, come. É, é você. Durante a música inteira eu bati palmas, eu bati os braços e fiz o aba. Mas você só faz uma coisa. Comer biscoito, comer biscoito, comer biscoito. Aí, o que você esperava? Min é o come, come. Min não é nenhum bate-bate. Ah, eu sei, eu sei. Nem tanto que sabe. Mas quem sabe se dessa vez tenta uma coisa diferente, né? Só uma sugestãozinha. Min leva momento para pensar. Diferente. Min não conhece nada que seja... Ah, 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 Min sabe. Min faz coisa totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente? É música. Que bom. Bata um palmas comigo. Come um biscoito. Vai vir, vai vir. Bata um braço. Todo mundo batendo os braços. Come um biscoito. Biscoito? Vai vir com o filho, hein? Passa um waba-waba comigo. Waba-waba-waba. Agora, todo mundo engolindo biscoito. Nham, nham, nham. Essa dança você vai aprender. É. Esse foi minha grande final diferente. Até que enfim, estávamos esperando vocês para a despedida. Ah, nesse caso, eu sei de um modo muito simples para dizer tchau. Ah, que bom. Volta, Lincoln. A cena é agora. Tchauzinho. Diga um tchau. Tchauzinho. É uma dança muito simples de fazer. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.